Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a vocês que assistem a gente. Olha só que massa o trabalho dos caras. Hoje desde de manhã, os caras já tinham sacado o cabeçote, sacado o motor. Os caras estão correndo hoje o dia inteiro, mexendo nesse caminhão. Uma etapa aí da Fórmula Truc aqui em Campo Grande. Vou ali daquele lado que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. A obra de arte, cara. E aí eu tava... Olha que massa. Motorzão Cummins. Já temos um seis cilindros Scania. Olha o tamanho dessa turbina. Que loucura. O tamanho da caixa seca, velho. E aí eu tava vendo aqui, são duas categorias. Categoria... Bomba... Bomba mecânica, né? E a eletrônica. Olha o motorzão Mercedão. Sensacional. Os caminhões são lindos. Olha que massa. Olha só, cara. Massa pra caramba. Olha aí que eu vou mostrar pra vocês mais. Olha só. Esse canezão. O barulho desse canezão é lindo, cara. Lindo pra caramba. Olha só o sistema de refrigeração. Que loucura. Tamanho da porca. Olha só. Loucura, velho. Loucura. E nós, turma, nós estamos no stand da Cascavel. Vou mostrar pra vocês ali que massa. Ver os chassis deles são encurtados, cara. Sem cilindrão. Isso aqui é um peso. O carro não fica arrabiando, né? Vai quebrar? Você vai quebrar? Eu não vou quebrar, não. Estou só fazendo o meu trabalho. Pode puxar firme. É, acho que vai quebrar. Eu vou até sair de perto. Ó, bonito esse scanner. Tudo de fibra, cara. Olha só. Tem uma refrigeração, que loucura. E tem sistema de refrigeração de freio. É uma loucura. Tem um monte de coisa. Olha só. Este caminhão que lindo. Olha o escape desse caminhão, gurizada. Que espetáculo. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Olha o Mercedão. Nós estamos ali no stand do que é uma Mercedes. Olha esse aqui. Olha o cockpit desse carro. Que massa. Que coisa sensacional. Nem pode entrar aqui. Deixa eu sair daqui. Olha só que coisa linda, velho. Olha só. Nós estamos nesse stand aqui da Cascavel Diesel. Olha que massa. Já é um motor eletrônico. Mercedão. Ele está falando que o motor desse aqui, eu estava conversando com o pessoal assuntando. Estou falando que o motor desse aqui pode, tem gama para chegar até 1.000, acho que 1.500 cavalos. Mas eles são capados por conta de amissão de poluente, etc. Existe uma regra para você conseguir nivelar o nível de competitividade. Minha ganada são acho que de 800 mil cavalos. Alguma coisa assim. Um caminhão desse aqui tem 4.900 quilos, tá? Olha que massa. A dinâmica dele. Aqui para você puxar ele, não. Gancho. Sensacional, cara. Sensacional. Vou abrir ele para vocês para mostrar. Olha só. Isso aqui é a visão do motorista. Olha que massa. Olha que legal, cara. Futec ali. Sensacional, cara. Muito massa. Obrigado. Como vocês... Posso perguntar um estranho para você? Como vocês fazem a projeção de carcaça? Então, vocês escolhem por beleza, por aerodinâmica, por achar que a dinâmica é melhor, alguma coisa assim? Na verdade, cada um que constrói, constrói aquilo que gosta. O que? Entendi. Entendi isso. E o que mais tem performance. Entendi. Os Mercedes, o que mais tem performance. Ah, entendi. E os Scania, também tem. Ah, entendi. O que acontece, você vai montar um Mercedes, você tem a gabina dele que você trabalha em cima da Mercedes, você tem que usar o chassi. O chassi, entendi. O Mercedes. Legal. Você não pode ter um e de chassi. Entendi. Entendi. Fechou, eu vou. Olha só, cara, é muito massa, velho. Boletizinho de gato e rápido. Isso aqui é fibra e ficar bom, não? É tudo metal. Ah, é tudo metal. Só é revestido. Cara, é pequenininho mesmo. O que seriam essas alavancas aqui? Alavanca de câmbio sequencial, né? Alavanca de câmbio. Câmbio seis marchas. Isso aqui é um maneco de freio, você para ele, ele fica a roda travada agora, né? Ah, entendi. Isso. Tá? É, aquela outra ali é para jogar água nas quatro, os quatro freios, as quatro rodas. Para melhorar a refrigeração. Para refrigerar nos frentes, é muito quente, né? Entendi. Entendeu? O sistema de refrigeração de freio também fica ali na frente, né? O cara estava me explicando um pouco. Sim. É a refrigeração do freio, ó. É ar e a água. Aham. Esse daqui são os ventiladores. Cada roda tem um ventilador desse aqui. Ligado lá na roda? Um ventilador desse aqui que puxa o ar e joga ar. Para melhorar na refrigeração. Ele tem a suspensão, a suspensão dele é a ar, é regulável. É isso? Como que seria isso aí? Isso aqui é um, que eles chamam de, é, puta merda, vamos esquecer o nome. Mas o que acontece, você regula a pressão dele, a carga dele com nitrogênio. Ah, legal. Entendeu? Isso aqui é o nitrogênio e nós vamos regulando a pressão conforme a gente precisa. Entendi. Esse aqui é o tanque de água e ele joga para as quatro rotas. Quantos litros tem, você sabe de me dizer? Aqui tem 150, 180 litros. Que ajuda também na aerodinâmica para ficar atrás por conta do peso, né? Precisa, né? Porque senão fica rabiando. O peso ajuda bastante. Esse aqui é um caminhão eletrônico, né? Isso, na categoria eletrônica. Existe a categoria eletrônica e existe a categoria bomba mecânica, é isso, né? É bomba injetora. É bomba injetora. Tá. E a potência dos dois muda um pouco? Muda, muda. As categorias estão limitadas, né? O eletrônico é 880 cavalos. Aham. E os bombas 780 cavalos. Ah, entendi. 100 cavalos de diferença. Interessante. E isso aqui é o futuro, né? É, o eletrônico é o futuro. É o futuro, não adianta. O bomba, ele... Vou falar para vocês que ele está na história. Começou com bomba. Aham. Então ele vai continuar porque a galera gosta. É verdade. Não quer perder a raiz dele. Exato. Muito, muito legal. E como que funciona a autonomia, o tanque desse carro? Quantos litros tem? São uns 170 litros mais ou menos. E ele completa uma prova? É... Entre treinos, classificatório e corrida, eu gasto dois tanques. Dois tanques. Gosto mesmo dois tanques. E qual que é o combustível? Diesel S10. Diesel S10? Sério? Não tem um... Não. Diesel comum que o pessoal usa no posto. E couro? E couro. Sério? Preparação. Não tem nada. Qual a velocidade máxima de um carro desse aqui? Aqui nós já chegamos a 189 com esse caminhão já. Mas tem a galera aí para frente. Que espaço dos 200. Dos 200, né? Entendi. Cara, sensacional. Sem clubismo, viu? Eu acho que é o caminhão mais bonito aqui de hoje. Sério mesmo. Massa pra caramba. Ficou muito massa as cores deles. O que seria esse radiador aqui? Esse radiador aqui resfria o óleo da direção. Tem a direção ideal, o caminhão, o carro normal. Aí tem um radiador próprio para refrigerar esse óleo. Olha, todos são quantos radiadores? Tem o da água normal, tem o intercooler e tem o do óleo. São três. Para o câmbio não tem necessidade? Não, porque o câmbio é manual. Entendeu? Não é nada eletrônico. Entendi. Então é o óleo normal. Não sei se pode ligar ele. Daqui a pouquinho eu vou funcionar. Então aí eu vou filmar. Show de bola. Show de bola. Olha lá, turma. Vamos obrar o baita agora. Segura essa lenta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.